Olá meus amigos, olha eu aqui de novo, agora o leão vai partir para fazer uma pintura, pintura laca. Fui incumbido para fazer uma laca nesta bela peça criada pela Letícia Saba. E falar um pouquinho rapidamente sobre laca, laca é um processo de tinta, não é exatamente uma tinta em si, mas popularmente a gente chama laca. Existe a laca nitrocelulose, que seca com evaporação de solventes, e existe a laca PU, tinta laca PU poliuretano, são dois componentes, é bicomponente, a laca e o catalisador, ele em conjunto sofre uma reação química e seca. Esse é o melhor tipo de tinta que tem, porque ela é muito mais durável, não risca fácil, não amarela com o tempo, excelente tinta, muito melhor, e o tempo de secagem é mais rápido do que a laca nitrocelulose. Se tiver imperfeições, você pode optar lixar ou emassar. Emassar tem que esperar o tempo da massa secar. Massa, muita gente usa massa acrílica para laquear, não é um serviço profissional, quebra um galho, mas não é indicado, porque a massa acrílica foi criada mais para passar em paredes, porque a parede é rígida, é diferente da madeira que movimenta. Então, massa correta, indicada pelo próprio fabricante da tinta, massa para madeira ou a massa prástica. O processo é primeiro pegar a peça, olhar todos os problemas que tem e você analisar. Passa massa, se for passar massa. No caso desse aqui, uma leve lixada, é um MDF cru. MDF é o material melhor que tem para pintar, ele é bem fácil de pintar. A única coisa, o topo, você tem a opção de lixar ou passar massa. Eu prefiro lixar, porque se você passar massa, você vai criar um outro problema. Onde a espátula para, ficam uns defeitos e é ruim de tirar. Eu tenho mais facilidade de lixar e eu acho mais fácil. E você lixando, mostrarei isso no passo a passo, que ela não absorve tanta tinta. Então, é uma coisa. E muita gente, às vezes, usa, não nesse aqui, mas em topos normais, usa filetar com fita de borda. Eu não gosto muito não, porque a tinta não gruda muito na fita de borda e, às vezes, pode dar uma dilatação de lado e ela ficar aparecendo. Então, aí fica a critério de cada um. Faz o teste, se você gostou, continua, senão mude. Então, o processo todo é os problemas, emassar, esperar secar, lixar. Você pode passar o primer antes da massa ou depois. Tanto faz, não tem muito problema, porque a massa nada mais é que um primer um pouquinho mais duro ou vice-versa. Pequenos defeitos, o primer consegue cobrir. Você passa uma camada maior, uma lixada e, depois, a aplicação da tinta. Aí, você segue as recomendações do fabricante, diluições do fabricante, sempre seguindo as diluições do fabricante. Pegou uma tinta nova, diluição do fabricante. Misturou um pouco, aí tem uma outra maneira que tem de você olhar essa viscosidade da tinta que eu falarei quando estiver fazendo. Vamos lá? Vamos levantar a poeira? Não, poeira só depois que lixar. Então, vamos levantar vapor de tinta. Primeiro processo, uma lixada rápida na peça, você tem duas opções. Você pode partir para fazer o lixamento ou emassar. Se você emassar, quando você for lixar, você já faz uma coisa só. Só tem que tomar cuidado, porque a massa é mais mole que a madeira. Então, eu aconselho você a lixar primeiro e depois passar a massa, porque aí você lixa só onde está a massa, não vai ter problema. Porque a lixa, ela desbasta muito, onde tem a massa, acaba criando ondulações. O cuidado que tem que ter ao emassar é você não pôr massa demais e não criar fissuras entre a massa que você vai criar um outro problema. Você vai ficar emassando, tampa aquele buraco, faz outro. Então, é prescindível você fazer correr a massa normal, deixa um pouquinho mais alta, elas normalmente murcham. Espera o tempo de secar, aí uma lixada. E também você não vai lixar com os dedos. Não é legal, você precisa ter alguma coisa para lixar. Eu tenho aqui, pobre, dos anos 70, a minha Havaiana, olha aqui onde veio para a Havaiana. Morre uma Havaiana, nasce um suporte para lixar e me acompanha desse tempo todo. Olha que maravilha, olha isso aqui dá vontade de chorar, de lembrar da época que eu era moleque. Olha que da hora. Saudades dos anos 70. Sequência de lixas. Você precisa investir em uma lixa boa. Tem aqui uma lixa boa. Porque se você for pagar alguns centavos em uma lixa ruim, se você comprar 10 ruim, uma dessas daqui é excelente para você lixar. Ela dura muito tempo, então você precisa investir em lixas boas. A lixa você compra, vem em folhas assim e normalmente a gente faz isso aqui e corta. Não corte com a tesoura, eu vi um monte de gente cortar com tesoura, estilete, que serve. Você pega uma espátula e faz isso aqui, bem simples. Divide ao meio e depois em três partes. Por que três partes? Porque muita gente faz isso aqui. Na lixa, muita gente acha que é barato, acaba jogando fora. Então eu prefiro dobrar em três que aí eu venho aqui, olha. E o meu suporte aqui de Havaiana, tranquilo. E você precisa lixar com uma madeira ou uma superfície reta para que você não crie ondas. É importantíssimo isso. E aí o processo é dar uma lixada geral e depois emassar. Onde eu devo emassar e onde não? Aqui nós temos alguns detalhes. Nós temos aqui pingo de cola instantânea. Ele cria um alto relevo. Então eu não posso vir aqui com a minha mão e ficar lixando porque eu lixo ele vai continuar, vai diminuir um pouco. Então o importante é lixar com uma peça por cima. E você consegue tirar esse alto relevo. Alguns riscos menores, você pode usar a lixa até ele quase desaparecer. Tato, pessoal. Você passa a mão, o tato lhe diz se você tem alguma imperfeição. Como nós temos aqui, nós temos um risco, uma fissura grande. Esse aqui não tem jeito, tem que lixar. Tem que emassar. Então não tem jeito. Tem algumas coisas, por exemplo, essas frestas aqui. Às vezes essa fresta, você lixa. Você lixa, entra poeira e parece que tampou. Mas não tampou, você tem que passar massa. E se depois for lixar os topos aqui, aí é uma lixa direitinho. Você tomar cuidado quando lixar um lado. Por exemplo, lixar aqui, não estragar aqui. É esse cuidado que tem. Pode usar máquina para lixar? Pode. Aqui pode lixar, desde que você tenha habilidade em lixar, não criar defeitos, tudo bem. O segredo da pintura, mas é uma pintura rápida, é lixar. Eu já lixei tudo com lixa 150, já está ficando gasta. E aí a tinta não absorve muito. E o grande segredo também de fazer uma pintura, os vincos aqui, correto é... Você acabou de lixar, quatro dedos aqui, de leve, toda a parte faz isso. MDF, aqui nesse caso, uma lixadinha leve. Aqui, por exemplo, uma lixadinha leve, precisa tirar os riscos de lápis, porque senão ele brota na... Não pode ter risco de caneta. A caneta, ela brota na tinta e não sai nem a falta. E aqui, aqui pode até lixar com a mão, como é só para dar uma lixadinha, só para tirar os riscos da cabeça. Do lado. A caneta dá muito trabalho para tirar. Chegou o momento de lixar. Aqui pode usar uma lixa 180. A ideia da lixa aqui é tirar essa... É impossível emaçar sem deixar essas arestas maiores. Então, você tenta abaixar toda. Aí pode até chegar na madeira. Aqui no caso, não é um compensado, é MDF, ele é liso. Pode chegar no MDF e aí você verá onde estão os frisos, os defeitos, ele fica. Aí depois sim pega uma lixa, no caso, uma 320, pode ser. Ou parte para 180, uma 280 e uma 320. Mas aqui pode ser direto a 320. Depois da 320, aí é passar o prime. Nessa fase aqui, é lixar, tirar toda a imperfeição. Então, ideal é usar uma coisa reta na lixa. As peças devidamente lixadas. E sempre, ó, tato. É a melhor coisa para ver se tem algum problema. Então, agora é algum mínimo defeito, o primer resolve. Você aplica uma camada de primer. Aí você já vê se tem algum defeito. E você arruma isso aí até no lixamento. Estamos usando aqui caneca de pressão. Com compressor. Toda laca só pode ser feita com compressor. E com caneca, com pistola. Essa aqui é uma caneca de pressão tradicional. Ela precisa ter um compressor um pouco mais potente para jogar. Ela impulsiona o ar aqui dentro. Com a pressão, o ar, a tinta, vem para o bico e sai. A caneca ideal, sempre bico de 1.2 até 1.8, por aí. Em cada caneca tem uma especificação. Então, existe também essa caneca que ela usa um compressor de menos pressão. Porque ela é pura gravidade da tinta. Então, ela não precisa de tanta força para a tinta sair. Então, é só você olhar direito as especificações de cada uma para você adquirir a tinta. Temos aqui quatro copos bakers. Facilitam muito na pintura porque ele já vem com o medidor em cada um deles. Então, todos eles têm a medição da tinta que vai. O tanto de líquido que vai. Isso é ótimo quando você vai fazer, por exemplo, catalisador, essas coisas. Então, você tem que ser certinho ao que a instrução manda. Porque senão dá zebra em tudo. Até na diluição dos produtos. Diluição do produto. Siga sempre a recomendação da lata. Do jeito que vem na lata, tudo bem. Mas você tirou da lata, mexeu, jogou um pouco de tinder, aí não tem como saber. Às vezes, aqui você põe um pouco de tinta. Aqui você percebe se ela está muito grossa ou não. Se ela arrebentar logo, ela está grossa. Uma outra maneira de você saber é isso aqui. Pelo tanto que cai aqui, a finura da tinta que cai, você sabe se ela está mais ou menos. E por último, você pode saber aplicando em uma peça. Se está demorando muito para sair tinta, ela pode estar grossa. Se está escorrendo muito, ela está muito fina. Então, aí você vai pegar a experiência de fazer. E tem um equipamento chamado Copo Ford. É uma coisa parecida com isso aqui. Só que ele tem um furo exato, ele tem que ser cônico, ele tem um furo exato de 4 milímetros. E você põe 100 ml exato nele e você tampa. Soltou, cronometra, é isso? Aí você solta, cronometra o tempo, precisa dar em segundos o tanto que esse líquido desce. Você pode ver que algumas latas estão escritas lá não sei quantos segundos. É a viscosidade. É um viscosímetro chamado Copo Ford. Tudo pronto, foi tirada a poeira, mas você pode pôr a poeira, pode jogar o bico de ar. A caneca tem dois estágios, um estágio que às vezes é só para tirar, mas não é muito forte. E você pode limpar bem, mas você pode perceber que na hora que você passa a mão, tem sujeira. Então o ideal é um pano úmido e você tira. A tinta que nós estamos usando é a tinta nitrocelulose com secagem por solvente. E essa tinta, se você bobear, ela escorre muito. Dependendo da temperatura ambiente. E as peças que você pode colocar mais tintas, normalmente são as peças plenas. Aqui se não dá para tombar, você tem que passar em camadas. Depois aplicar o úmido sobre o úmido, ela dá uma secagem e você consegue passar o úmido sobre o úmido. Bom, essa caneca tem o leque ao contrário do que está aqui. Aqui está de atravessado, o leque é assim. Você regula por aqui. Esse leque pode ser todo redondo ou em leque. E normalmente é ao contrário disso. Para uma peça como essa, eu passo dessa forma. Vai passar um leque aqui. A outra passada, eu tenho que passar na metade desse aqui, para não deixar espaço entre elas. É importantíssimo fazer aqui, voltar, fazer, voltar, até lá embaixo. Ficou uma falha um pouco maior, pode passar agora. Após essa passada, você ou tomba a caneca um pouco, faça nesse sentido. Ou você muda o leque e faça nesse sentido. São de mãos cruzadas. Para quê? Para que você coloque tinta uniformemente. Distância. Normalmente um palmo, 25 centímetros. E você precisa fazer esse movimento. Esse movimento assim, com o braço parado, o cotovelo parado, você... Aqui está próximo, aqui está longe. Você tem que fazer assim, paralelo e manter os 25 centímetros. Essa peça foi lixada, estou dando uma repassada. E é a mão, o tato, que você percebe onde tem. Aqui estava um pouquinho, tipo casca de laranja, um pouquinho enrugado, normal, caso da névoa. E aí tem que ter cuidado. Aqui pode ir assim com os dedos. Você põe os quatro, três dedos aqui. Se for lixar com madeira, tem que tomar muito cuidado, a madeira ou a mão, os cantos. Passa sempre, sem deixar a lixa passar. Passou, ela tira o prime daqui. Então, e deixa por último ali. Aqui não tem problema de ondular, porque você não está tirando muita força, é só para alisar. Aí você tem que fazer isso aqui na peça toda. Lixa 320 ou 400. Não tem necessidade de lixar com lixa mais que isso. Isso aqui é o primer que eu estou lixando. E sempre, passa a mão, está áspero, lixa. O processo de passar a tinta final é a mesma forma do primer, exatamente igual. Pronto. A peça está aí finalmente acabada. Dá um baita trampo, mas compensa. Se fosse uma peça filetada, com cuidado, ela sempre fica onde tem essas quinas aqui, que são complexas de fazer. Agora, quando você laqueia, dá um baita de um trabalho, mas a diferença é enorme. Então, valoriza muito o serviço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Siga o canal, curte, compartilhe. E se você tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, só citar o nome aí e eu tiro as dúvidas para vocês. A ideia é de ajudar e agregar um pouco mais de valor ao teu serviço que você faz aí para todo mundo ganhar o DIN-DIN. Até a próxima, pessoal. Sugestões, descrição aí, comentários. Postem aí. Tchau. 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 Tchau.